Nós estamos lançando hoje, dando um passo fundamental para conseguirmos levar adiante o pedido de impeachment da Presidente Dilma no site www.proimpeachment.com.br e quero convidar a todos vocês, amigas e amigos que assinem este pedido de impeachment e depois, tramitando aqui na Câmara dos Deputados com o apoio popular, terá enormes chances de ser efetivamente votado e aprovado.